Flamengo Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Me arrebata, ele me mata Me maltrata, me arrebata Que emoção no coração Consagrado no gramado Sempre amado, mas cortado no vapor É o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Ver no brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regata, ele me mata Me maltrata, me arrebata Que emoção no coração Consagrado no gramado Sempre amado, mas cortado no vapor É o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou Flamengo até morrer Eu sou Eu sou